E aí, você topa trocar a sua Lander Trail Raiz por uma Trail apenas para asfalto? Pois é, aqui no Brasil já tivemos inclusive Lander X de Tracker, motos que não tiveram continuidade, né? Mas lá nos Estados Unidos a Kawasaki acabou de apresentar a nova KLX 300SM 2024, pois é, ela segue em linha. Por lá as normas antipoluentes não são tão severas quanto por aqui e as motinhas seguem fazendo sucesso, viu? A KLX 300SM, a Super Motard, ela que segue com pneus para asfalto, né? Rodas aro 17 polegadas, porém vem com a suspensão invertida para lama mais alto. Teve mudança aqui de carenagem no farol, carenagens em geral. Segue com o mesmo motorzão, tendo aí mais potência do que Lander, mais potência do que XRE 300. Pois é, a motinha anda fácil, né gente? Mas atrás a balança no estilo tubular, ABS na moto de dois canais. Mas acima, escapamento bem alto, semelhante a uma trail raiz, porém uma moto voltada para as pistas. Segue ainda com uma pequena pochete aqui em cima. O banco é aquele banco sem lá muito conforto para o piloto, sem muito conforto para o garupa, mas nada que não daria para melhorar com as capas confort da GV Bancos, né? Deixa eu aproveitar e fazer aqui o merchan para a GV Bancos. Temos aqui 5% de desconto no Pix, você comprando a sua capa confort lá na GV Bancos e falando do cupom BIMOTOCA, tá bom? Entregas para todo o Brasil. E são mais de 70 modelos de capas, confira. Voltando a falar aqui de KLX 300SM, moto que não tem nenhuma pretensão de vir para o Brasil, tá bom gente? Kawasaki já tentou com a de Tracker, não deu muito certo. Moto que segue aqui com o seu painel em LCD, um painel simples. Moto que traz aí a iluminação em LED e que divide opiniões, né? Seria ou não seria sucesso por aqui? E aí, vocês acham que se a Yamaha voltar com a Lander X, pode ser que dê certo? Se a Kawasaki resolver trazer aí uma moto nesse formato, o que vocês acham, hein? Teria mercado para o Brasil ou não? O brasileiro gosta mesmo é de moto para uso misto, com o pneu cravudo, pneu mais para o off, esse pneu para pista aí não tem muito a ver. Enfim, você vai poder deixar a sua opinião aqui embaixo, enquanto eu vou te passando aqui um pouquinho da configuração da moto, tá? Inclusive, estou usando aqui o site mutu.com.br como base para a minha matéria, tá gente? Abraço aqui para o Rafael Milton. Enfim, tivemos então aí mudanças em relação ao farol, lanterna traseira, carenagens, porém o motor ele segue o mesmo, tá? São 292 cm³ de cilindrada, motor monocilíndrico com arrefecimento feito por líquido, na faixa de 30 cavalos, tá gente? Lá nos Estados Unidos eles não informam a potência, mas esse motor a gente sabe fica ali na faixa de 30 cavalos de potência, 2.8 de torque e o câmbio de 6 velocidades, mais ou menos isso. A suspensão invertida tem 43 mm de diâmetro, então é uma suspensão bem robusta, né? Pode ser ainda ajustável e na traseira nós temos aí o amortecedor com sistema monoshock. O curso ele é um pouquinho menor, tá? Em relação à versão Super Motard, o disco na dianteira tem 300 mm e na traseira 240 mm. Então, o que muda de fato? Suspensão e pneus em relação à versão off-road, tá gente? Ela custa lá nos Estados Unidos 6.599 dólares, na faixa aí de 32 mil reais na cotação atual, mas aí se a moto vier importada, esse valor pode ficar realmente muito alto. Nem valeria muito a pena pela questão de valores, tá? A moto teria que ser nacionalizada, montada por aqui, para ter de fato aí um preço competitivo, já que temos aí muitas opções no mercado hoje em dia, né? Mas é uma moto bem bacana, viu? Motorização legal, moto confiável, é uma moto da Kawasaki, e quem comprou na época gostou bastante da moto, quem vendeu se arrependeu. Enfim, não temos aí nenhuma pretensão, nenhuma previsão de que essas motos, elas voltem para o Brasil. Então é importante você deixar aí sua opinião, deixar se vale a pena ou se não vale a pena, as montadoras investirem nesse estilo de moto. E aí os caras estão sempre de olho aqui no canal, né? Para poder sentir o termômetro em relação à galera. É bom você deixar sua opinião e comentar com a gente aqui embaixo, dizendo se você curte, se você acha que seria viável, se você compraria, e aí a gente vai trocando uma ideia, fechado? Por aqui segue o jogo, aproveita para se inscrever no canal, tá gente? Motos do Brasil e do mundo todo, você vai ver por aqui no canal Bill Motoc, e ainda aquele descontão garantido lá na Pioneer, para você contar o seu seguro, o link está aqui embaixo na descrição. Seguimos! Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.